É o Díder Pereira, original Dingombel, Dingombel, Dingombel Fazer uma noite comigo, viu que o TTU é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Me apresenta, sou TTU, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Fazer uma noite comigo, viu que o TTU é cruel 50% açúcar, 50% mel Seu presente é piroca e ela caiu do céu É o Díder Pereira, original Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Me apresenta, sou TTU, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Fazer uma noite comigo, viu que o TTU é cruel 50% açúcar, 50% mel Meu presente é piroca e ela caiu do céu Dingombel, Dingombel, Dinga, Dingombel Me apresenta, sou TTU, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Dingombel, Dinga, Dingombel Fazer uma noite comigo, viu que o TTU é cruel 50% açúcar, 50% mel Meu presente é piroca e ela caiu do céu E aí